Os policiais do Comando de Operações Especiais entraram cedo no Complexo da Maré. Os PMs cercaram vários pontos da região. Uma postagem feita na internet no Maré Vive alerta as pessoas sobre a operação na região. Atenção, operação rolando no Parque União e Nova Holanda. Muitos tiros e o caveirão está bloqueando a favela. Outra informação, a bala está voando no Pinheiro. A ação teve como objetivo fechar uma rádio clandestina na comunidade do Parque União. A rádio causava interferência na comunicação da torre de controle do aeroporto Santos Dumont. Segundo a Anatel, três aviões suspenderam a manobra de pouso, mas não disse quando. A rádio funcionava nesta rua. Durante a entrada dos policiais, os traficantes atiraram. Os PMs reagiram. Houve um tenso confronto. Mesmo assim, eles conseguiram chegar ao local. Os agentes levaram os equipamentos para a sede da Polícia Federal.